Oi gente, hoje vai ser um vídeo bem legal, tá certo? Eu vou ensinar a vocês como fazer um arroz refogado super fácil e rápido que você faz em questão de minuto, tá certo? Então se você gosta desse tipo de vídeo, deixa like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação e compartilha esse vídeo com os amigos. Se você quiser ser membro do canal, é só clicar aqui no link que está na descrição e vir fazer parte da nossa família e ficar juntinho dentro de tudo, tá certo? Vamos agora para os ingredientes que precisa. Galerinha, aqui já está a cenoura ralada já, a cebola e o alho também, tá certo? E aqui já está o arroz, o óleo e sal, tá certo? Esses são os ingredientes para a gente fazer o arroz refogado. Bom galera, agora no recipiente aqui, vamos acrescentar o óleo, tá certo? Para a gente dar uma refogada, para a gente dar uma refogada na cebola e o alho, tá certo? Vamos dar uma refogada bem boa. Não, não, não. Vamos também acrescentar a cenoura ralada, tá certo? Deixa eu dar uma frevidinha, gente, tá? Eu vou colocar mais um pouquinho de óleo. Gente, é bom que vocês ralem a cebola e o alho bem raladinho, tá certo? Ou no processador ou no raladinho mesmo. Como eu não tenho processador, eu ralei no raladinho mesmo. Vamos deixar dar uma frevidinha aqui, tá certo? Já volto para vocês, então vai estar. Pronto, gente. Já freveu aqui o suficiente. O que a gente vai fazer aqui agora? A gente vai acrescentar o arroz, tá certo? Eu vou colocando só umas picrinhas, porque só vai ser para mim. Estou fazendo só para mostrar para vocês como é que é, que é fácil, tá certo? É muito simples, super fácil de fazer, tá certo? Para você fazer aí, para um almoço de domingo, uma visita. E aí, agora o que a gente vai fazer? A gente vai acrescentar a água, certo? A gente vai acrescentar a água para o condivamento. Pronto, galera. Vamos deixar aqui agora cozinhando e venho mostrar para vocês aqui. Gente, vamos agora acrescentar um pouquinho de sal, tá certo? Sal a gosto. Mexe. Agora vamos esperar secar, tá certo? Olha o cheirinho subinho. Eu amo esse cheirinho de alho. Galera. Galerinha, como vocês estão vendo, já está secando aqui, ó. Está quase dando ponto. Como eu falei para vocês, é muito rápido fazer um arroz aqui. Ó. Está bem lindinho, bem soltinho, ó. Só que não está no ponto ainda. A gente tem que esperar essa... Essa aguinha que está aqui ainda secar, tá certo? Ó, mas já está quase no ponto. Vamos deixar aqui mais, prever. E daqui a pouco, dá o ponto. Bom, galera. Acabei de desligar aqui. Já está pronto. Nosso arroz refogado. Como eu falei para vocês, eu fiz pouquinho, porque só foi para mim aqui almoçar e mostrar para vocês. Gravar esse vídeo de uma receitinha, como eu falei para vocês, simples, fácil e rápido. Está um cheirinho incrível. Ficou bem do jeitinho que eu gosto. Vamos agora esperar enfriar. Eu vou montar aqui no prato para tirar umas fotos para a capa e eu mostrar para vocês e a gente provando para a gente ver o resultado, tá certo? Gente, ó, meu almoço aqui já está pronto. Aqui está o arroz refogado que eu fiz, ó. Já coloquei aqui. Tem macarrão, feijão, farinha e charque. Peguei um copinho d'água aqui para acrescentar também aqui junto o almoço. Eu amo isso daqui, que é empanado de frango. E vamos agora experimentar esse arroz, que ficou incrível. Eu fiz só para mim, gente, mas todo mundo quis comer, então todo mundo aqui pegou um pouquinho para almoçar, tá certo? Vamos ver agora se está gostoso. Todo mundo aqui em casa provou muito. Gente, estou aqui. Vou experimentar agora o arroz, ó. Bem soltinho. Está uma delícia. Está uma delícia, gente. Está aprovado. Eu estou... Eu estou rindo aqui para perguntar. Gente, está uma delícia, sério mesmo. Faça desse mesmo jeitinho que eu mostrei aí no vídeo, que está incrível. Nota 10. Eu agora vou aqui aproveitar o meu almoço. Que está uma delícia. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, deixem o like, se inscrevam no canal, ativam o sininho de notificação e compartilhem esse vídeo. Até o próximo. Tchau!